A Advocacia-Geral da União pede ao Supremo que rejeite ações contrárias à Lei de Segurança Nacional. Partidos questionam no STF o uso contra críticos do presidente Jair Bolsonaro da norma criada na ditadura militar. Há uma tendência do Plenário do Supremo em acabar com a ALSN, Lei de Segurança Nacional. No Congresso já existe uma lei nova para substituir. Esta é uma lei antiga, mas nem tudo que foi criada no tempo da ditadura deixa de valer. A Constituição de 88 aceitou várias leis que já existiam. O Supremo derrubou a lei de imprensa, que era um entulho, esse sim, um entulho antidemocrático. Mas o Plenário do Supremo, a tendência é mesmo, ou pelo menos parte da Lei de Segurança Nacional, deixar de existir depois da Constituição de 88.